. 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 pra você que tricolor, vai vir um Fla-Flu, senta ali. Deve ser mais ou menos a sensação do cara que mora em Niterói, irmão. Sabe, que olha, porra, o Rio de Janeiro é lindo. Eu sabia que tudo isso que tá aí, céu, terra, mar, fogo, tudo foi ele que criou. Quem? Zico. Nós távamos ganhando de 3 a 0, eu tô parado assim, houve uma interrupção, de repente eu vejo um cara se abaixar aqui no meu pé. Pelo amor de Deus, não faz mago no Fluminense, não. Félix partiu, Zico de pé direito, gol! Falaço de Zico! Gol que a categoria, Paulo Vitor nem se mexeu! Aos 27, Flamengo 2 explode a galera rubro-negra no Maracanã! Uma festa!